Nasce o Zoua, torce julho, brilha mais que no primeiro... Aplicação Cidade de Salvador, categoria musical com evolução, nome da instituição Cabeçador, Monserano Noel Barbosa, siga a aprovação, fundada em 7 de agosto de 2000, do bairro do Ibuí, presidente André Luiz Melo, vice-presidente Ramon Araújo, regente Ramon Araújo, balizador Alexandre Araújo Pequeira, coreógrafo, trabalho coletivo, número de componentes 52, e histórico, após o tempo parada, reativado agora há dois anos, participou no campeonato de 2023, que era a CBFNB, campeã em fim da cidade de Cunhutos, Itaparica, e segundo lugar, em ano de frentes, e vice-câmbio em 2023. A mensagem, por que tempo? Por que tempo, ele não para! E com vocês, aplicação e julgamento! Um março, um março, um março, um março, um março e um março, um março e um março. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.